Quarta série teremos na Raia 1, Luiz Guilherme Carvalho, ABDA. 2, Guilherme Bacatinho, 1º de Maio, 3, muitas pessoas batidas. 4, Gabriel Andrade, 15, 5, Francisco Marcel, da Argentina. 6, o Pedro Pibata, do Juventus. 7, Augusto Cabral, do Filho Mistéria. E na Raia 8, Gabriel Rosa, da Esportiva São José. Esta é a quarta série. Medivirando, na Raia 4, o Gabriel Andrade. Na clena, o Coríntios, com 24,91. Segundo lugar, nós tivemos, na Raia 5, Fran...